MÚSICA 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 Vai beber o chão, puxar sem revo, voltado como um dia do meu fião O que está lá e ferramenta, não era mais mesmo, mas está desligada O que está lá e ferramenta, o todo mundo é noite como a noite vai beber o chão Puxar sem revo, voltado como um dia do meu fião Puxar sem revo, voltado como um dia do meu fião